O principal meio para se obter poder dentro de One Piece são as Akuma no Mi, diferente de outros animes, como por exemplo o Naruto, onde a pessoa só precisa utilizar o seu chakra para fazer uma mudança de natureza e assim criar um Jutsu. Mas aí vem a pergunta, quais poderes de Naruto poderiam se tornar frutas em One Piece? Frutas essas que o Oda ainda não aplicou na obra. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje eu trouxe mais 5 poderes e um extra de poderes que podem se tornar frutas dentro de One Piece que o Oda ainda não aplicou. Eu já fiz uma parte 1 desse vídeo e se você não assistiu, eu recomendo assistir esse vídeo aqui por completo e lá no final eu vou te relembrar. Mas antes desse vídeo começar, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. O primeiro poder de Naruto que poderia se tornar uma fruta dentro de One Piece é o poder do Shino em controlar insetos e permitir que eles possam viver dentro do seu corpo. Eu imagino que esse poder poderia ser uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, onde no caso ele não poderia realmente criar insetos, mas poderia utilizar algum tipo de feromônio para atraí-los, atrair determinados insetos, e permitir que eles vivam dentro do seu corpo para que eles possam se reproduzir e assim criar cada vez mais insetos para que ele possa utilizar. Com essa fruta o usuário não poderia controlar vários tipos de insetos ao mesmo tempo, porque isso aí demandaria mais esforço, então seria melhor controlar um certo tipo de inseto de cada vez. Dentro de Naruto, o Shino tem um certo tipo de inseto que pode sugar o chakra dos seus inimigos. Aqui poderia acontecer alguma coisa parecida, criar ali um tipo de inseto que suga o haki, e a gente sabe que o haki pode ser gasto, a gente já viu o Luffy gastando seu haki e ficando sem, o Zoro tendo seu haki sugado pela Ema, então um certo tipo de inseto que poderia ser oriundo dessa Akuma no Mi, poderia sugar o haki das pessoas e fazer com que elas ficassem murchas, sem haki, sem poder lutar. Então esse aqui seria um poder bem apelão, que viria de Naruto importado para One Piece para ser utilizado de uma outra forma. E como ele não pode se transformar no inseto, seria uma paramécia, mais como um encantador de insetos utilizando seu feromônio para realmente controlar diversos tipos de insetos e utilizá-los de maneira pontual em cada tipo de batalha. Outro poder de Naruto que também daria uma ótima Akuma no Mi seria o teleporte do Minato. Essa aqui seria uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permitiria o seu usuário se teleportar quantas vezes quisesse para os locais onde ele tiver marcado anteriormente. Uma vez marcado uma pessoa ou um objeto, vai ficar marcado para sempre, e o usuário sempre vai poder se teletransportar para o local determinado. Isso aí tornaria esse poder muito apelão. Uma vez marcado, o adversário vai sempre ser alvo desse usuário. Ele pode atacar e fugir a hora que quiser sem problema nenhum. Essa aqui realmente seria uma Akuma no Mi do teleporte, diferente da Nikkyu Nikkyu no Mi do Kuma. Porque na verdade essa Akuma no Mi não teleporta as coisas de local ou as pessoas de local. Na verdade ela empurra as coisas. Esse sim seria um poder do tipo teleporte que não existe em One Piece e seria diferente da Nikkyu Nikkyu no Mi. Porque na verdade o Kuma não teleporta as pessoas ou ele mesmo. Na verdade ele empurra a uma velocidade tão absurda que parece teleporte. Mas não foi, foi só um empurrão, a pessoa só vai para longe. Aqui seria realmente a fruta do teleporte. E o usuário poderia se teleportar em qualquer lugar que ele quisesse ou tivesse marcado, quantas vezes quisesse, tornando esse poder bem apelão. Mas um dos poderes de Naruto seria a regeneração mitótica, que também daria uma ótima Akuma no Mi. Essa aqui seria uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permitiria o seu usuário controlar a divisão celular dentro do seu corpo. E elevar isso ao extremo, o que permitiria a reconstrução de órgãos e tecidos do corpo. Essa aqui seria uma fruta da autocura, eu poderia dizer assim. Dentro do mundo de One Piece já existe uma fruta da cura, mas ela pega a vitalidade de uma pessoa e dá para outra pessoa. Não é como se fosse realmente uma cura. Essa aqui seria uma fruta da autocura. E o usuário poderia se regenerar, poderia controlar sua divisão celular para se regenerar de maneira absurda. Mesmo que ele fosse fatiado inúmeras vezes, ainda assim poderia se reconstruir ou juntar as partes do seu corpo. Em Naruto, a Tsunade pode utilizar essa técnica enquanto tiver chakra. Mas como Akuma no Mi, esse poder poderia ser utilizado a todo momento sem danos ao seu usuário. Outro porém é que as células só se dividem em um número limitado de vezes, o que acarreta a diminuição do tempo de vida do usuário. Outro problema que só a Tsunade teria, porque enquanto Akuma no Mi, o seu usuário não teria esse problema. O que resulta em um Akuma no Mi simplesmente apelona, já que o seu usuário não tem limite para dividir suas células. Ele basicamente seria imortal. Tanto não morrendo de velhice, por sempre poder regenerar seus órgãos, e até fazer ou criar novos órgãos, como também em batalha. Mesmo que o usuário fosse partido, como eu falei várias e várias vezes, ainda assim poderia se regenerar. Mas dentro do mundo de One Piece, é claro que existiria um limite. Esse limite é o vigor físico do seu usuário. Então, quanto mais forte o usuário for, mais ele vai poder dividir suas células, e menos ele vai se cansar. Mas ainda assim seria ilimitado. Quanto mais forte ele ficar, mais forte ele vai se recuperar, e mais imortal ele vai ficar também. Simplesmente uma das Akuma no Mi mais apelonas que poderiam existir dentro de One Piece. Mas uma habilidade do próprio Naruto, que é o protagonista do anime, é a sua técnica mais usual em fazer cloners de si mesmo. Essa aqui seria uma Akuma no Mi do tipo para a Messia, que permitiria ao seu usuário fazer um ou mais cloners de si mesmo, e cada um desses clones teriam sua vontade e sentimentos próprios. Mas sempre trabalhariam em prol do seu original. Assim que atacados com um dano razoável, cada um desses clones seriam desfeitos. E a sua força seria uma fração da força do original. Quanto mais clones, menos fortes eles vão ser. Também não existiria um limite de distância do clone para o original. Com ele podendo viver até anos sem se desfazer, caso não tome dano, ou o usuário queira que ele não se desfaça. Mas ao menor sinal do usuário, eles vão se desfazer, e toda a sua experiência vai para o original. Então esse é um poder bem apelão no quesito treinamento. Quanto mais clones treinarem, mais clones evoluírem, maior é a habilidade do seu usuário depois que eles forem desfeitos. Então essa aqui seria uma Akuma no Mi bem apelona, que entraria para o mundo de One Piece. Mas um dos poderes bem apelões de Naruto, que também seriam bem apelões se fossem Akuma no Mi, seriam os oito portões internos do Gai e do Hoki Lee, que também daria uma Akuma no Mi bem apelona, e ela seria chamada da fruta da força ou do vigor físico. Uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permitiria o seu usuário ultrapassar os limites físicos do corpo humano, atingindo parâmetros nunca antes vistos. Um estado que nenhum corpo mais treinado poderia sonhar em chegar. Com esse poder, o usuário ganharia super força, super velocidade e um poder absurdo. Essa habilidade seria muito mais apelona dentro do mundo de One Piece como Akuma no Mi do que em Naruto, porque diferente da técnica em Naruto, aqui não causaria a morte do seu usuário quando ele atingisse o oitavo portão, porque as frutas não causam dano nos seus usuários, pelo menos em regra, mas pode existir alguma exceção. Só que esse poder dentro de One Piece como uma fruta seria apelão demais. O usuário poderia atingir o oitavo portão e o seu 100% dessa fruta, e depois só perder o seu poder ou ficar cansado. Mas ele não morreria depois. As únicas fraquezas que eu vejo para um Akuma no Mi com esse poder, seria que primeiro, o usuário teria que ir escalando os poderes, assim como é em Naruto, abrindo de um em um portão até chegar no oitavo. Seria como se o corpo estivesse só se aquecendo, e no oitavo portão ele teria todo o seu poder ou poder absoluto para poder utilizar. Uma segunda fraqueza que eu posso imaginar seria que cada vez mais que você chegasse próximo do oitavo portão, fosse abrindo de um por um, mais cansado você ficaria e menos poderia utilizar o seu poder. Se chegasse no oitavo portão durante um dia, você não usaria mais ou não poderia mais utilizar o seu poder total dentro daquele dia, porque você ficaria completamente esgotado, assim como o Lau fica depois de utilizar o seu run. Se o Lau utilizar demais o seu poder, ele fica cansado. Seria alguma coisa que poderia acontecer com um Akuma no Mi desse tipo também. Para você que chegou até aqui, a gente tem um extra, então já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse extra é o poder da Kunan em se transformar em papel. Essa aqui seria uma Akuma no Mi do tipo Paramessa Especial, que permitiria o seu usuário se transformar em um humano papel. Com essa habilidade, o usuário poderia criar, controlar e se transformar em papel à vontade. E só não seria uma Logia porque o papel não é um elemento natural. Por mais que ela tenha todas as características de uma Logia, não seria porque não é um elemento natural, assim como a Moti Moti no Mi dentro do mundo de One Piece não é. Ele também tem todas as características de uma Logia, só que é uma Paramessa Especial, assim como seria a Fruta da Kunan. Dentre as suas habilidades, ela poderia fazer qualquer tipo de origami e controlá-lo à vontade. Assim como também controlar a cor do papel para criar clones de si mesma ou de outras pessoas, ela também poderia criar armas de qualquer tipo que ela quisesse só pela sua imaginação, ela poderia construir ou desconstruir à vontade, poderia controlar a dureza do papel para fazer armas rígidas e efetivas contra os seus inimigos, mas também criar asas para que ela possa voar, ou então sufocar os seus inimigos com papel para torturá-los, por exemplo. A gama de possibilidades com esse poder é absurdo, e esse poder seria muito apelão se fosse uma Akuma no Mi dentro de One Piece. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes de Naruto que poderiam ser frutas em One Piece, e não estão nem aqui e nem na parte 1. Então também já vá assistir a parte 1, e comenta aqui embaixo outros poderes que eu posso até estar trazendo uma parte 3 desse vídeo aqui. Inclusive o próximo vídeo desse canal vai ser um vídeo de Naruto, então se você gosta de One Piece e gosta de Naruto, você vai gostar do próximo vídeo também. Então já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like se tiver gostado desse vídeo, e comenta quais outros poderes. Comenta aqui que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Também vou deixar aqui na tela final os dois últimos vídeos relacionados a Naruto, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!